Versos de uma noite insana, insônia colombiana Pra nós viver e nem ver passar a semana Que os contratante não me manda Só ouço o TH, meu DJ, os moleque e minha mãe Que as tatuelas em bolsa e dá um crack Ai, meu DJ, eu tô seguindo o talento Pode crer, meu mano, que é por um conhecimento Porque eu mando a rima e vou aqui no beat Se tu não toma bem, não sai raciste Ai, meu DJ, eu tô seguindo o percentual Antes de ficar bem, batalha comigo, que ainda cê vai ver Bagulho é sério, meu talento Pode crer, meu mano, vai ficar sem argumento 45 segundos, MC Pelé Eu sou raciste, olha, raciste Eu sou tipo cannabis mesmo, tá ligado? Provozão Eu tô feijando o beat debaixo da lona Sou raciste, topadona, se ele fica chapadona Então eu tô ligado pelo meu amigo, eu vou te falar melhor Cê tá ligado pro caminho, eu só Cê quer me gastar, só se ilude Cê é igualzinho no linguine do filme Ratatouille Eu tive que lembrar Se ligado pro campo, eu vou ter que te falar Cê vacilou Não sou cirilo Mas é o jacaré que tá te citando no teu mamilo Então, filho, eu não tô no meu lado, meu não Eu devo te falar Cê tá ligado que agora eu não vou pontuar Consigo ou não Você é mó vacilão Mas tipo aquele outro meu lá Se rima bem, não Tchau, 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 tchau Ah, quarenta e cinco, velha Ó Passa aí Aí Trabalho no Dugging, minha rima não para Eu vou te dar então, vale o lanche pra você criar uma carcaça Porque você tá muito magro Se ligando no meu papo, que agora eu me destaco Sabia porque o meu aqui é tipo tic-tac Você é tipo um deficiente Cac, quebrei Não vai ser muito magro, meu não Se ligando no bagulho, o caminho não é um só Sabia porque Eu não vou medir Sabia nos descansar Se ligar pra você Amor, e cara aí É foda Eu tive que relaxar Se ligando no meu próprio Que eu vou ter que te falar Sabia porque Olha só, eu não me canto Você que tá comprando O boldinho de cento e cinquenta conto 45 MC Eu não sei de cara aí Menor, olha só Eu sou Damascão Lá onde você compra pó O boldinho de cento e falo que pra você Vem no cristal e eu te quebro no PCV Eu que sou magrinho Tu não tem know-how Tá sem camisa Igual um crackudinho da central O boldinho de cento e cinquenta conto Tá ligado, mano Tu fica sem argumento Eu sou ratatui Eu sou rataria Tu que gosta quem Para a nossa alegria O boldinho de cento e cinquenta conto Se ligar pra você Eu tô aqui no PCV Mas na parou Eu rimar aqui nesse instante Vai batata Vai refrigerante Mas eu te ganho, eu te ganho Você fica balado O bagulho é muito sério Eu te fudindo improvisado O boldinho de cento e cinquenta conto Eeeeeee O cabelo de cento e cinquenta conto E aí Vai Jogar o seco de uma Outra e pra você Onde ninguém dá Chesse marginal MC Todd ganhou o Pelé Rapaziada, barulho que achou que o campeão foi MC Pelé Barulho que achou que o campeão foi MC Todd Barulho Pelé Barulho MC Todd MC Todd passou